Galera, bom dia, cafezinho 5 e 6 e 7 Quinta-feira, 5 do 3 Emendando uma atrás da outra, coisa linda Quinta-feira, dia 5 do 3 São 5 e 40 da manhã Cidade de Santos, margem direita Nós vamos para São Paulo, capital Novamente, São Paulo, capital Mas o cliente é outro Passamos no primeiro pré-gate E agora no segundo para sair a localização Galera, liberou Faz um tempo que eu não venho aqui Mudou, agora chamam de bloco A Verde E esse bloco aqui Vamos lá, vamos carregar Meio embaçado, aqui está meio Morvário, né? Está meio embaçado O vidro aí Bloco AB Vou chegar para carregar Vou chegar para carregar Minha casa Volvário, vai ? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O Nevoeira. Tchau. Tchau. Característico da Serra aqui. Nossa. Aqui tem essa neblina. Quando fica assim muito densa. No pedágio fazer operação comboio para descer. Por causa da visibilidade. Tchau. Tchau. Mas é comum a neblina no topo de serra aqui Bora, agora nós vamos entrar na Anchieta Esse pedaço aqui é a interligação Saí da rodovia dos imigrantes Vou acessar Anchieta, no sentido São Paulo capital Vamos lá São Paulo e a esquerda é para descer a serra Voltar de novo lá para a Baixada Nós vamos São Paulo Rodovia Anchieta 5 para 7 Chegar no horário bom lá O cliente bom descarrega rápido também Entregar esse vaziozinho hoje E ficar preparado para sexta-feira Vamos ver o que vai ter aí Galera, como o nevoeiro já dissipou Já está dia claro Aqui já estamos em Planalto, né? Santo André Já se dissipou a neblina Na verdade, onde a gente passou ali O que eu falei era São Bernardo Estamos em São Bernardo Confunde meio a divisa Porque indo para Suzano Tem uma parte ali que é Santo André Mas essa região aqui é São Bernardo Porque tem a fábrica da Volkswagen Então é São Bernardo As cidades são muito próximas, né? O grande ABC, né? Já não é nem mais o ABC É ABCD, né? Diadema também incorporou Já falam-se ABCD Bora, vamos chegar no cliente aí Galera, São Paulo São Paulo Chegamos Horário bom 7h15 O trânsito A gente costuma pegar o trânsito Mais atrás um pouco, né? Já estamos pegando praticamente No final da rodovia E se for um pouco mais tarde O trânsito a gente já pega mais Mais para baixo Isso aí, vamos lá Em pensação, a gente pega o trânsito Mais próximo ao final da rodovia Mas também a gente pega um embaraço Porque a faixa da direita Ela tem um horário restrito apenas para Para ônibus, né? Então a gente pega um enrosco São três faixas Todo mundo querendo vir para as duas faixas Para evitar multas, né? Então esse horário tem esse problema da terceira faixa Se é apenas para ônibus Mas é isso aí Trânsitozinho de São Paulo Não tem jeito Não tem como escapar Chegar muito cedo Ficar na rua Não é permitido a entrada no armazém E aí ficar na rua não é legal Então tem que vir nesse horário aí Um pouco mais próximo Do horário permitido para entrar no armazém E você pegar um pouco menos de trânsito Então tem que ser calculado Você tem que ir calculando mais ou menos Para você não ficar Nem na rua E nem muito tarde Não é fácil não É isso aí Vamos lá A galera gosta de entrar na frente de caminhão Meu Deus do céu Deus do céu Isso é uma paixão Por caminhão Que eu nunca vi, cara Querer entrar na frente de caminhão Meu Deus Vou sempre deixando um espacinho Para mim não ficar colado nos carros Mas não tem jeito Não tem jeito É terrível Terrível Vamos lá Não tem jeito É isso aí Olha galera São três faixas Faixa da direita Olha a placa ali Faixa da direita É restrito no horário Só para ônibus E aí a galera Vem pulando tudo Para Para a faixa do meio Então esse horário É complicado Porque A faixa onde Nós vamos aqui Com o caminhão Quem vem pela direita Quer jogar sempre Nessa faixa aqui É Perigoso Para cá Mas é isso aí Vamos nessa Ó Ó Não dão nem seta Eles não dão nem seta E já jogam em cima É isso aí É complicado Galera Juntas provisórias Avenida das juntas provisórias Chegamos no cliente Estamos na área Vamos entrar numa armazinha ali Bora Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Valeu, meu diretor. Obrigado, hein? Bora, voltar pra casa. Baixada. Pegar o contame. Pegar o contame. Agora chegou a hora da verdade. Vamos descarregar, hein? São 13 horas e 34 minutos. Ah, demorou. Tomamos uma canseira. Cheguei antes da meio-dia. Era 11 e pouquinho quando cheguei. Mas tá bom. Vamos lá. Fazer essa evolução aí. Tchau. 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 Bora! Galera, finalizei por hoje, foi eu e o Fredonis, o Fred, parceiro, mais que irmão, terminamos, tomamos uma canseirinha para entregar esse vazio em Fred. Pô, cara, vou te falar, viu? Aqui a gente fala, as coisas melhorarem com o futuro, parece que as coisas pioram, rapaz. Mas a gente já está calejado, que a gente já tem um tempo nesse ramo aí. Não tem jeito. E a gente tem que, a gente encara. A galera às vezes acha que é rápido e tudo, mas tem dia que dá uma enrolada. São praticamente três horas da tarde, nem almoçamos ainda. Marlemata, tomamos um café. Três da manhã daqui, um copinho de café que a tiazinha vende ali e mais nada. Agora é correr para casa, pegar o restou do almoço e comer alguma coisinha, senão o homem desmaia. É por aí. Valeu, gente. Valeu, galera. Um abraço. Olha o Fredonis na área aí. Valeu, gente. Até mais.